Vamos resolver agora a questão 1 do vestibular da Unicentro de 2021, questão de matemática. Considere o seguinte resultado sobre a condição de existência de um triângulo. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Sabendo que os lados de um triângulo estão em progressão aritmética de razão 1 e que x é o menor lado desse triângulo, assinale a alternativa que apresenta corretamente a inequação que é equivalente à condição de existência para esse triângulo. Então o exercício quer saber qual é a inequação correta para que esse triângulo exista. Então o que eu sei? Se liga na dica. Eu sei que os lados do triângulo estão em progressão aritmética, certo? E o que eu sei que uma PA é? No caso, a progressão aritmética é PA. Eu sei que a PA é o quê? O N termo é igual ao primeiro termo mais N menos 1 que multiplica pela razão R. E eu sei que a minha razão é 1. Eu sei que R é igual a 1. E eu sei também que o nosso primeiro termo, que é o menor, é o quê? Ele é o nosso primeiro termo, então o nosso A1 é igual a x. Sendo assim, eu preciso identificar quem que é o segundo termo e quem que é o terceiro termo. Então vamos identificar o nosso segundo termo, que é o A2. O A2 vai ser o quê? A1, que é x. 2 menos 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então mais 1. E o A3, que é o nosso maior termo, vai ser o quê? Vai ser x. 3 menos 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. Então mais 2. Sabendo assim, esse é o nosso maior lado, esse é o lado do meio e esse é o menor. O que eu sei? Eu sei que a soma dos dois lados tem que ser maior que o outro lado. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o maior lado, certo? Porque senão a gente vai ter problema. Então utilizando o maior lado, sendo menor que a soma dos dois demais. O que eu vou ter? Eu vou ter x mais 2. isso daqui tem que ser menor que x mais 1 mais x, certo? O que vai acontecer? Você vai ter então que resolver e isolar o x. Como você sabe que aqui você tem 2x e aqui você tem o só, você vai passar o x para a direita e você vai passar esse 1 para a esquerda. Então você vai ter 2 menos 1 menor que 2x menos x. Portanto, 2 menos 1 é 1. 1 vai ser menor que x, certo? Então se 1 é menor do que x, a gente sabe que a alternativa correta é a alternativa A. Daí você vai falar, Eduardo, mas por que você fez com x mais 2 aqui? Por que você não fez com x? Gente, se liga numa coisa. Você nunca pode ter um lado de um triângulo negativo. Não existe, gente, não existe esse negócio de um lado ser negativo. Existe alguma medida negativa? Por exemplo, existe o lado menos 2? Não existe o lado menos 2. A não ser que você esteja falando de coordenadas. Mas agora, quando você fala de tamanho, não existe tamanho negativo. Então quando você resolvesse, por exemplo, aqui com o x menor que x mais 2 mais x mais 1, isso vai dar um valor negativo. Como dá um valor negativo, você sabe que não existe uma distância, uma quantidade negativa, a não ser que esteja falando de coordenadas. Mas quando a gente não está falando de coordenadas, você não considera isso. Por isso que eu considero o maior lado. Porque eu sei que se eu fizesse de outra forma, você pode testar. Você ia ter quantidades negativas. Mas analisando isso, essa aqui você já poderia descartar, essa você já poderia descartar, e essa também. Porque não existe um tamanho de lado de triângulo igual a zero. Então, ou seria B, ou seria A. Mas como você sabe que não é uma condição de igualdade, ele só fala de menor, então essa aqui você também já pode descartar. Porque aqui ele coloca condição de igualdade. Mas aqui ele só fala de menor. Então, analisando as alternativas, você não precisava nem fazer conta. Você já poderia ir direto na A por causa disso. Porque você sabe que não existe lado de tamanho zero. Uma vez que X é o menor lado, então o X não pode ser zero, e o X não pode ser negativo, porque não existe tamanho negativo. E como aqui também não é uma condição de igualdade, porque ele fala que é só menor, a B a gente também descartaria. Logo, sobraria somente A. Mas eu fiz as contas para mostrar para você que de fato a gente chega neste valor. Então é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 1 do vestibular da Unicentro de 2021 de matemática. Se você ficou com uma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza eu estou esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nem uma dica, nem uma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho